Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai jogar o Papai Noel de cima do prédio E a sua missão vai ser salvar o Natal Meu Deus, filho, o Papai Noel está dançando o som de Natal Oi, Papai Noel, como é que você tá? O senhor tá bem? Sim, meu Deus Papai Noel Papai Noel, não Papai, poxa Deus Você derrubou ele, papai Calma, filho, vou tentar salvar o Papi Noel Eu tô caindo aí o Papi Noel Feliz Navidade, papai É muito difícil pousar ali, filho Aonde o Papai Noel caindo Eu falei certinho, papai Ele tá todo troncho Não Ai, caraca Caraca, lindas botas, eles são tão bonitos Ele bateu as botas Cadê meu papai? Cheguei, cheguei no Papai Noel Cheguei no Papai Noel Cheguei atrasado Ih, papai, cada um tá em um lugar Papai Noel, não Peraí, papai Acabou o Natal agora, Leque Caraca, Leque Meu Deus, Leque Mas acabou o Natal, mano Não, bichos Acabou o Natal Papai Noel Eu sei que você sempre fez de tudo por esse país E pra fazer com que o Natal seja a época mais legal do ano E pode ficar tão bom que eu e meu filho vamos nos esforçar até a nossa morte Para levar o Natal adiante Obrigado, Papai Noel Obrigado, Papai Noel Obrigado, Papai Noel Eu dei você agora, papai Eu vou levar Tô quieto Eita, papai Agora, gente Agora nós Nós mesmos vamos ter que fazer um Natal vingar Papai, vamos pegar esse carro aqui e vamos vingar o Natal Yeah Mas como que nós vamos fazer isso? Primeiro vamos ter que coletar os presentes e depois entregar para as crianças Na nossa aventura de moto na MF2 Yes, o Papai Noel caiu do prédio Yeah, é isso mesmo Olha ali, o cara caiu do presente, papai Olha ali, olha ali Ele tá roubando o presente Pega ladrão, pega ladrão, pessoal Pega ladrão, pega ladrão Vamos atrás dele correndo, filho Vamos pegar ele Por que a gente tentou pelo ele? Em nome do Natal Pai, em nome do Natal Pai, em nome do Natal Ho, ho, ho Yeah Toma essa Seu ladrão de presente de ganhento Eu vou fazer presente de ganhento Peguei Yes Yes, bate palma Você não foi um garoto bonzinho Vou cair black aí, ó Deixa eu ver Ele tá com o mapa na mão Papai, não É o mapa do papai É o mapa do Polo Norte É o mapa do Polo Norte Pega ele, papai Pega Pronto, filho, cadê o mapa, cadê o mapa Cadê o mapa? Aí no chão, aí no chão Pega aí no chão Não tá aqui Ele desapareceu, papai Não E agora como é que a gente vai descobrir Onde é o Polo Norte? Eu sei aonde fica a casa secreta do Papai Noel Quem sabe encontramos uma pista lá A gente tem que encontrar o saco dele lá Sim, papai A casa dele é a antiga casa abandonada do Hugwug Não acredito que aquela casa é a casa do Papai Noel É, quando ele não tinha dinheiro pra aluguel Ele comprava aquela... Alugava aquela espelula Será que aquela casa não é a casa do Papai Cruel? Papo reto, Leck Leck, se for do Papai Cruel, a gente tá dentro d'água, mano Olha, mano Papai, eu fiquei sabendo que com um cara no TikTok Que não pode alugar casa Isso é exploração Não, 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 não Pera aí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Ah, eu vi isso Você tem que pagar pra morar? É uma opção morar na rua? E ainda usa aquele piercing de vaca no... Feito por chineses E fala que é comunista Exato Leck Filho, marca a casa do Hugwug Pra gente ir lá de uma forma mais rápida Usando o tralho do transporte da rena Ah, o nariz da rena Marcado, papai Yeah Chegamos Cuidado que tem eu Fiquei descobrindo que tem um segurança muito gordo Meu Deus Filho, eu fiquei sabendo que essa região da cidade Tava tendo um surto de cólera Então fica com cuidado, filho A gente não pode pegar a tuberra Olha aqui, papai Olha aqui, tem um celeiro Olha Olha Tá bom, papai Cadê o guarda? Tem um guarda Cuidado Será que tem algum guarda por aqui? Parece que não A gente tá tranquilo Eu vou atrair o guarda Editor, bata uma música de espionagem Aqui Vamos, vamos Vou ter que pausar a minha Não é o meu, editor O seu dano Você pode ficar assim Olha, ele trancou a porta E deixou um buraco pros ratos entrarem Papai Olha ali O que faremos? Não sei Vamos entrar pela porta detrás Ele tava cavando uma cova E quem será essa cova? Meu Deus Ele deve ter cavado a cova Do Grinch O Grinch Papai, tomara que ele não apareça aqui Morre, treineio Foi no reflexo, filho Eu vi o Grinch, eu já Eu já soquei ele Vamos indo, vamos indo Olha só, eu tenho habilidade, papai Saca só Olha minha mão Olha lá Girei e coloquei Olha uma corda pra pular Tem muita coisa secreta Não viu isso? O Nico tá gritando a rua daqui dentro Olha isso, filho O que? Tava fazendo comida E bebendo cerveja Papai Noel não faria isso Nunca consegui Sobe no segundo andar Tá pegando fogo, bicho Oh, Spire Monster Papai Cara, eu tô com medo porque tem muito machado aqui Machado de Assis é brasileiro, papai Parece o meu Yeah Corre, filho Corre, filho Tá, não achamos nada aqui nessa casa Não, e em cima da casa Vamos soltar, tem e subir em cima dela A gente precisa do saco do papai Noel Ai, meu Deus O que, papai? Tá tendo um surto ali em cima, filho Ah, eu falei Toma isso, seus malditos Nossa Toma 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 essa Toma essa Eu vou acabar com o Natal Malditos Yes, malditos Toma Toma, acaba papai com eles Nós somos muito bagunceiros e acabadores Yeah Yeah Sabe que eu pensei em ficar um dia inteiro nas aventuras Imagina que legal, papai Gravar os 33 vídeos Uh Filho, eu me aventuraria muito Nessa jornada diária Uh Uh Ah, tem um vivo ainda Calma, vamos usar ele pra interrogá-lo Já foi, papai Mas nós salvamos o Natal Yes Filho mundo, agora Ah, voltou Tá todo branco Ah, voltou, voltou, voltou Papai, é porque ali era uma 30ª dimensão Sim, filho Mas agora nós salvamos o Natal É só a gente pegar os presentes E distribuir pras crianças Que foram boazinhas o ano inteiro Yeah Obrigado, meus amiguinhos da vizinhança Até a próxima aventura do Spider-Man E o seu filho, Baby Spider, o bagunceiro Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.